É hora de falar de Cirilando por aqui. Você já conhece a Cirilando? Se não conhece, tem que conhecer. Gente, eu não falo da Cirilando à toa aqui no programa toda semana. Eu falo porque é muito gostoso, muito bem atendido, muito bem servido e é um bistrô que é uma graça, com carinho assim de férias, em plena Anitta Garibaldi, esquina com a Feira Alemão. Um espaço ao ar livre, super acolhedor e um atendimento de primeira. E lá a gente se delicia com as casquinhas de Ciril, com bolinho de peixe, pastel de camarão, enfim, são muitos pratos e esses pratos, se a gente não quiser comer lá, a gente pode levar para deixar congelado em casa e fazer na hora que a gente quiser. Uma boa dica é passar na Cirilando antes de ir para o litoral no final de semana e abastecer a geladeira do litoral com Cirilando. Além dos pratos maravilhosos, a Cirilando também tem sobremesas incríveis de comer de joelhos e vocês sabem que quando falam em sobremesa, eu sou entendida, não é? Sobremesas maravilhosas. A Cirilando também abre para aquele seu pequeno evento ou então para a gente curtir aquele happy hour com os amigos, à tardinha, ao ar livre, não tem coisa melhor, não é? A Cirilando está esperando você ali na Anitta Garibaldi, esquina com a Freira Alemão. Um cardápio super gostoso e um atendimento incrível.